Se eu mandar uma indireta hoje, vai ser tão direta que vai acabar em soco. Peguei ranço. Não tem mais volta. Nossa, você sumiu. Eu te bloqueei, meu anjo. Você acha que eu tô preocupado com você? Tô preocupado com o que eu vou ter na janta. Eu tô preocupado se eu vou ser a janta. Olha como eu não ligo pra você. Tava pensando aqui. Vamos conversar em silêncio? O que você acha? Cala a boca em nome de Jesus Cristo. Salmo 79. Para de respirar perto de mim. Preciso de uma harmonização no meu psicológico. Querido diário, hoje não fiz nada além de reclamar da minha vida. Já amanheci cansado. Você é burro mesmo ou tá fazendo isso pra me irritar? A burrice anda lado a lado com você? Queria confirmar publicamente que os boatos que eu não gosto de você são verdadeiros. Eu não concordo. Mas pra me poupar da raiva, vou fingir que você tá certa. Se eu ficar puta, é pior. Eu não tô de mau humor.